Salve, salve galera! Aqui é o Raus e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. Se você é um rapaz ou uma moça topzera, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal, ajuda a gente a bater 500 mil inscritos e bora jogar. Bom galera, como vocês estão vendo, hoje eu tô de Shrek e eu não vou fazer o urro, porque é o seguinte galera, hoje a gente vai fazer uma farm de Creeper, mano, certo? E antes que você se pergunte, qual é a relação do Shrek com o Creeper House? Bom, um dos animais que existe no Minecraft que o Creeper detesta é o gato, e o Shrek atrai gatos, né? E atrai burros também, né? Enfim, né? Cês entenderam, né? Então a gente vai fazer uma farmzinha de Creeper, na verdade a gente quer fazer, a gente quer pólvora, cara, a gente vai precisar de pólvora, porque a gente tá prestes a ir pro End e finalmente liberar as elytras no servidor, e além disso, a galera tá geral precisando de TNT pra conseguir netherita e ficar todo mundo invencível, né? Ela é uma farm exclusiva pra irmandade, eu não vou fazer loja de pólvora nem nada disso, que eu sei que tem gente mais competente pra fazer isso, é uma farm só pra abastecer a galera aqui e a gente poder voar por aí, né mano? Então, o que eu tava pensando em fazer? Eu conversei com os caras que manjam, que eu conheço, que manjam de farm, e eles falaram que pode sim fazer uma farm dessa no chão, enterrado. Mas, como vocês tão vendo, não tem mais espaço na Ilha Irmandade, cara, já era, acabou, tá ligado? Não tem mais espaço. Então o que eu tô pensando em fazer ela no mar? Fazer ela no marzão aí, ó. Marzão tem espaço. Então, pra começar essa farm, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar vilas, pra achar a gataiada, né mano? Então, vamos nessa, vamos procurar a vila, porque eu sei que tem pouquíssimas vilas, a galera achou poucas vilas. Eu sei onde tem duas, e a gente vai ver se a gente acha gato lá, pelo menos dois, tá ligado? E aí a gente reproduz eles. Ah, é, antes de tudo, a gente precisa pescar, né mano? Precisa pescar muito peixe. Como a gente não é bobo nem nada, a gente vai fazer aqui uma varinha e vai encantar ela lá na farm do Bruninho, que é a melhor farm que tem no servidor, né? Aí galera, juntei 30 níveis, vamos encantar essa varinha. Deixa eu ver se tem aqui, tem aqui, ó. Vamos lá, essa aqui, essa farm aqui, é a farm Luke FC? Luke FC? Não sei, vamos com ela. Luke FC, o que o Luke FC faz? Não sei, velho. Será que esse aqui é o maior? Ó, a gente pode juntar as duas e conseguir uma varinha com o Mendy e o Luke FC, eu não sei se esse aqui é o melhor. Será que é? Bom, eu acho que, eu acho que é, não sei se é. Aí galera, mais 30 níveis, mais outra. Agora tem Unbreak e o Luke FC 2. Vamos ver se a gente consegue juntar essas duas aqui e ter a varinha definitiva. Unbreak, Mendy e o Luke FC 3. Agora sim, meu querido. Agora vamos pescar nossos peixes, galera. A melhor varinha que tem, hein? Vixe, maravilha. Aí galera, estamos de volta. Agora é o seguinte, deixa eu pegar aqui meu barquinho e vamos fazer uma pescaria, meu filho. Deixa eu ir aqui mais para o mundo. Vou ficar aqui atrás do negócio de missões do Bruninho, cara. Partiu agora, rodada de pescaria, meu querido. Vamos pescar peixe aqui, mano, que agora não tem máquina que pesca para nós não, filho. Aqui é difícil. Vamos pescar peixe aqui, mano, que agora não tem máquina que pesca para nós. Ah, galera, pensando bem, eu acho que é melhor pegar na espada mesmo, mano. Vou pegar na espada aqui que essa varinha, por mais que ela seja boa, ela só é boa para farm automática, tá ligado? Para deixar no esquema assim, mano. Para cá assim que a gente precisa ficar pescando, não é muito bom não, velho. Então vamos com a espadinha. Inclusive, olha a cabeça que eu peguei aqui, mano. Olha isso. Cabeça de peixe, mano. Eita. Bom, galera, agora que a gente já está com bastante peixe, vamos atrás da gatanhada na primeira vila que a gente achar. É isso aí, galera. Chegamos. A vila está ali atrás, ali, ó. E vamos ver se a gente consegue ir lá pegar um gatinho. É, galera, parece que essa vila aqui não tem ninguém, mano. Infelizmente, não tem um villager salvo aqui. Deixa eu dar uma conferida mesmo para ver. Isso aqui já está quebrado, já não é mais necessidade de uma vila, tá ligado? Vamos lá para a outra então, galera. É. Galera, segunda vila. Certo. Essa é longe, hein, mano. Vamos ver se a gente acha, galera. A gente está muito longe, mano. Nem sei como a gente vai levar esses bichinhos para casa, mano. Caraca, dá um gatinho, 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 gatinho. Gatinho, gatinho, gatinho. Essa vila aqui tem pouco gato mesmo. A do deserto é a que mais tem, mano. A que eu mais vejo é no deserto. Caramba, cara. Não tem um gatinho. Ali! Vem cá. Miau, 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 miau. Vem cá, bichano, bichano. Meu Deus, vem aqui, bichano, bichano, bichano. Gatinho, 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 gatinho. Ele não come esse? Ele come esse? Qual que ele come? Eles não comem peixe tropical? Meu Deus, onde que ele está indo? Só bacalhau e salmão? Meu Deus, eu tenho só dois salmão. Só pesquei tropical, velho. Que bosta, mano. Vem, 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 vem. Ah, vai, 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 vai. Seja meu, seja meu, seja meu, seja meu. Seja meu, seu candango, vai. Seja meu, seja meu, seja meu, seja meu, seja meu, seja meu, seja... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Comeu com peixe aí. Ei, miserável. Pelo amor de Deus, velho. Eu sou o Shrek, mano. Seja meu, gato. Facilão. Agora tem que achar outro, cara. Onde eu vou achar outro? Meu Deus do céu. GG, galera. Conseguimos trazer dois gatinhos, certo? Esses gatos vão ser os gatos que vão dar origem à ninhada de gato que a gente precisa. Que na verdade são 13, mano. Só que eu acho que eu vou fazer 14 porque eu quero ficar com um. E aí, 13 mais um. A gente leva os 13 lá pra farm pra assustar a Creeper. E fica com um pra nós, certo? Mas eu vou fazer, como eu falei pra vocês, eu vou fazer no oceano isso. Então, a gente precisa ir pegar areia. Vamos planar o deserto. É o tal do planar o deserto, né, mano? Chegou a nossa hora. Chegou a nossa vez. Quem nunca, né? Quem nunca planou um desertinho de leve, né? Certo? GG, galera. Vamos lá planar um deserto, mano. Beleza, galera. Chegamos aqui no deserto, certo? Agora a gente vai ter que dar aquela planada. Parece que já chegaram na nossa frente, mas tem muito desertão pro fundo lá. E eu tô aqui do lado desse templo de netherite. Não. Templo de ametiste. Muito legal o que fizeram aqui. Templo do Foquinha. Favor não roubar os brocos. Olha que legal. Muito legal o templo que ele fez aqui. O Foca tá insano, velho, tá? É um fire, mano. Fazendo várias construções, certo? Vai lá no canal dele pra vocês verem as coisas que o Foquinha tá aprontando, galera. E a gente vai planar aqui, mano. Vamos que vamos, certo? Vou ligar aqui o timelapse e partiu. Templo do Foquinha tá aprontando, galera. 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 E GG, galera Olha a nossa pá, quase acabou Nossa, a gente vai ter que recuperar ela Já não é a primeira vez Já fui, já recuperei uma vez, certo? Mas a gente conseguiu encher os três baús Ainda sobrou um tantinho aqui E vamos voltar pra casa Pra eu mostrar pra vocês mais ou menos como que vai ser O esquema, mano Aí galera, já voltei Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos qual que é A nossa ideia, tá ligado? Eu achei um lugarzinho aqui Eu achei um lugar aqui, galera, que é bem fundo Que eu acredito que vai ser a melhor opção pra gente, tá ligado? É perto aqui da vila Talvez fique carregado Vamos ver, deixa eu descer aqui, deixa eu ver Qual que é a camada que tá aqui, mano 47, não é tão fundo assim Certo? E aí se for necessário A gente afunda, mano Certo? A gente vai fazer 13 camadas É, vai ser Vai ser aqui mesmo, galera Não vou botar muito longe Qualquer coisa a gente cavuca um pouco mais pra baixo e GG E aqui a gente vai fazer o seguinte Contando a partir do bloco do meio Inclusive, que eu vou colocar uma tocha A gente vai puxar 4 pra cada lado Certinho A gente vai puxar 4 pra cada lado E aqui, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir 13 Dessas daqui Dessas plataformas Pra baixo Certo? Pra cá 13 Se ficar 32 a gente miga pra lá Porque aqui é basicamente isso, galera Não tem mais nada É só fazer plataforma Botar os gatos e já era Então A partir de agora O que a gente vai fazer É ficar colocando bloco aqui E fazer isso tudo ao redor Depois a gente entra dentro E tira a água Isso aqui vocês já viram Vocês estão cansados de fazer Partiu mais uma Time No Lapson Tá pronto Agora é só Secar aqui embaixo Eu já fiz as plataformas Fiz algumas, né? Não fiz todas ainda Vou pegar mais pedra ali Mas começa a ficar muito complicado Conforme a gente vai descendo A gente consegue colocar 2, 3 blocos Já tem que subir de novo Então O que eu vou fazer? A gente vai finalizar Essa construção Essa farm E no próximo episódio Eu vou correr atrás De esponja Eu sei que o Orion tem E sei que o Deletinho Também tem Então a gente vai pegar As esponjinhas deles Vou trazer pra cá Pra secar E aí vai ficar bem mais fácil De começar De finalizar a construção Certo? Mas é isso galera Espero que você esteja gostando do vídeo Espero que você esteja gostando da série Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu! E aí E aí